Talvez eu não devesse ter aceitado esse emprego. Não seja bobo, salsicha! Você vai ser um bom professor de educação física e eu serei um ótimo assistente. Você vai ver só. Ah, estou me exercitando! Como é que você me deu? Nossa, ele não está se exercitando, não. Ele está caindo lá fora. Eu acho que isso é ótimo para aumentar os músculos dos ombros. Solte isso, Scooby-Nubo! Ah, o senhor é quem manda, tia Scooby! Sim, tia Scooby! Está a fim de exercitar também, hein? Aham! Eu estou a fim de chegar nessa escola feminina de luxo e provar um pouco de comida de luxo. Também! Enquanto isso, eu vou checar o portão! E aí, aí, tem sanduíche! Hum, não! Alguém vai de mapa de estrada com um molho. Eu coloquei aí dentro para não sumir, salsicha! Eu acho que estamos perdidos. Não estamos lá! Lá está a escola! Não é da senhora, salsicha! Somente o melhor para os meus amigos! Academia Militar. Estamos procurando a escola para moços da senhorita Crenhude. Ah, fica logo ao lado, salsicha! É, mas parece que não tem ninguém aí. A gente volta uma outra hora, não é? Viu, tia Scooby? Eu sabia que estavam esperando a gente! Puxa, que hora eu vou pôr um limpador pifado! Eu não consigo ver a estrada! E agora, salsicha? Assim está bem melhor! Eu acho que estou vendo a escola! Eu não sei se eu quero ver! Puxa, mas que lugar legal, gente! Tem até um fosso! Fosso? Essa não! Esse é meu tio Scooby! Ele quer sempre chegar na frente de todos! Obrigado! O tio Scooby gosta de chegar fazendo barulho!